E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode estar fazendo pra melhorar no seu dia a dia, realmente ganhar mais autonomia física, mental realmente se tornar uma pessoa melhor, mais saudável, mais feliz produzindo mais, sendo mais, enfim, de fato produtiva no seu trabalho na sua profissão, alçando cargos mais altos porque de fato é o que a ciência já tem mostrado, as pessoas mais saudáveis elas se dão melhores nos seus relacionamentos, na sua profissão na sua espiritualidade também e assim por diante então invista na sua saúde, tem ações que são totalmente gratuitas tem algumas que demandam recursos mas que muitas das vezes vão nem aferir, nem mudar o seu orçamento geral por causa das economias que você vai trazer através de algumas outras mudanças através da economia de remédios, tem pessoas que gastam mil, dois mil reais com remédios muitas das vezes até mais e não vivem uma qualidade de vida perfeita e se destinassem esse recurso pra alimentação, pra suplementação e pra academia pra fazer uma atividade física de qualidade primeiro que não precisariam mais gastar com remédio o recurso seria investido na saúde e melhoraria em tudo na saúde específica dessa pessoa então invista na sua saúde e o foco de hoje é, o assunto do vídeo de hoje é como você pode saber se você está inflamado como eu posso saber se eu estou inflamado assim, no nosso momento, a todo momento está acontecendo processos inflamatórios e processos anti-inflamatórios o que deve haver em geral é um equilíbrio entre eles não pode haver desequilíbrio e que claro, até hoje acredito, nunca tenha havido nunca tenha acontecido um desequilíbrio pendendo para o lado anti-inflamatório devido ao estilo de vida moderna ocidental com essa alimentação industrializada inflamatória, entre outros hábitos de vida prejudiciais o que tem acontecido é realmente de fato aí um desequilíbrio em processos inflamatórios uma inflamação sistêmica generalizada e muitas das vezes invisível que no começo não dá sintomas mas que aumenta de forma significativa o risco a várias doenças mas antes de continuar eu estou aqui na frente da entrada do estádio municipal aqui da minha cidade, Freio Arnaldo um estádio realmente oficial mas que infelizmente não tem um time bom de fato, já aconteceu algumas vezes meu colega jogava nele e se passassem chegaram na final de um campeonato não me lembro o nome e se passassem iria para o Paulistão e aí claro, se passa vai para o Brasileirão e assim por diante então imagina Flamengo, Corinthians, Palmeiras vindo jogar aqui e ir solteira seria top, hein? mas enfim, continuando o vídeo existe alguns marcadores alguns exames específicos os quais as pessoas podem realizar para saber se ela está inflamada se está ocorrendo uma exacerbação de algum processo inflamatório específico se a pessoa está realmente num processo crônico inflamatório e que aumenta aí a extrema maioria das doenças hoje, sejam elas cardiovasculares metabólicas, hormonais mentais, o que quer que seja a extrema maioria tem como fator causal tem como base um processo inflamatório crônico e aí claro você pode melhorar esse nível de inflamação do seu organismo com mudanças de estilo de vida com hábitos saudáveis e que claro vai ter aí como causa uma reversão desses problemas de saúde ou se você não tem uma prevenção muito maior de acontecer no seu dia a dia então, né existem alguns marcadores alguns exames sanguíneos os quais fazem parte já de um check-up tradicional médico, né de um periódico anual e outros que muitas das vezes os médicos não pedem alguns até nem conhecem e que realmente predizem de forma muito mais fidedigna como estão aí os processos inflamatórios no seu organismo enfim alguns exames pelos quais você pode avaliar o seu metabolismo de inflamação o seu metabolismo inflamatório digamos assim para você poder avaliar o quão inflamado você está qual é o nível da sua inflamação se está muito se está bom se está pouco como dito até hoje eu nunca vi mas enfim primeiro o hemograma o exame básico que você pode através de dependendo de como está o nível de algum outro marcador específico dele do hemograma completo tem alguma relação entre algumas células brancas específicas também os quais você pode avaliar se você está num processo inflamatório inclusive a relação neutrófilo e linfócitos dependendo do nível dela a pessoa pode avaliar o processo inflamatório e essa relação quanto mais alto pior óbvio e já foi associada com maior quantidade de cânceres nas pessoas que tem essa relação desequilibrada e maior quantidade de várias outras doenças que tem como base um fator inflamatório um processo inflamatório no nosso corpo então o hemograma completa é o exame básico para poder de fato avaliar o processo inflamatório crônico e generalizado claro não só isso que eu mencionei mas através de vários outros marcadores dentro dele se fosse ficar falando aqui só sobre ele daria um vídeo completo apenas sobre ele outros marcadores que você pode avaliar é claro a própria glicemia resistência insulínica nada mais é do que um processo inflamatório mas de forma mais fidedigna de forma mais preditiva do que a própria glicemia é você pedir a insulina e a hemoglobina glicada porque as vezes a pessoa já tem uma resistência insulínica lá com a glicemia passando de 100 só que aí ela vai fazer exame e aí como a pessoa é espertinha ela vai querer tentar enganar o médico e aí 2, 3 dias antes ela não come doce não come fritura não come pizza sorvete refrigerante algo assim aí vai lá e a glicemia dela dá normal dá 90 e pouco 80 e pouco ou talvez até 100 100 e pouquinho e aí ela não é considerada diabética então o exame mais fidedigno é você pedir a insulina e a hemoglobina glicada primeiro que a hemoglobina glicada é a média da glicemia nos últimos 3 meses ou seja não vai causar uma diferença significativa se a pessoa ficar ali 2, 3 dias uma semana sem comer doce e aí claro se a pessoa conseguir ficar 3 meses sem comer comida industrializada óbvio que ela vai melhorar a saúde dela em geral então vai ter realmente mudado seu estilo de vida então através desses 2 exames a pessoa não consegue enganar o médico e a insulina vai demonstrar o quanto o seu pâncreas está se esforçando para manter a glicemia sobre controle então talvez a glicemia está sob controle mas sobre um esforço muito grande do pâncreas do que adianta então você vai pegar realmente o problema na causa na raiz do problema então o ideal é que a insulina esteja mais baixa possível e você encontra talvez a pessoa com glicemia normal de 80, 90 mas com a insulina de 15, 20, 10 ou mais alta do que 30 ainda então realmente isso mostra um processo inflamatório de resistência insulínica e a insulina inclusive é mais preditiva de doença cardiovascular de problemas degenerativos do que o próprio colesterol alto então para você ver a importância que ela tem como um marcador e não só de resistência insulínica mas de processos inflamatórios também e aí claro outros marcadores essenciais para avaliar a inflamação é a ferritina que ela não só avalia os estoques de ferro mas o processo de inflamação a homocisteína o VHS o ácido úrico também né fiz 3 aqui fiz errado é 4 né que eu já tinha falado enfim tem outros marcadores o TGO o TGP a relação entre eles vai definir vai diagnosticar como vai a saúde do seu fígado a gama GT também quanto mais baixa melhor a partir de 20 isso já sinaliza que seu corpo está no estresse oxidativo bem alto enfim o ideal abaixo de 16 enfim se eu for entrar em detalhes sobre cada marcador específico esse vídeo vai ficar longo demais esse não é um objetivo é apenas demonstrar como você pode diagnosticar no seu dia a dia em alguns exames pedidos pelo seu médico outros que não são pedidos que você pode fazer de forma particular caso ele não quiser pedir e que você pode avaliar de forma mais profunda ainda o seu o seu nível de inflamação do seu corpo e que você precisa de fato melhorar é claro quanto mais fora do padrão esses exames mais risco você tem de doenças cardiovasculares de Alzheimer de doenças neurodegenerativas e emocionais de forma geral ansiedade depressão estresse de doenças metabólicas em geral desequilíbrio hormonal enfim de qualquer doença que seja crônica que não seja de fato congênita que a pessoa nasce com vai de fato piorar a sua saúde e te colocar em maior risco a elas então melhora os processos inflamatórios para melhorar a inflamação do seu corpo basta você fazer hábitos saudáveis que qualquer pessoa sabe é uma alimentação sem excesso mesmo que você não queira retirar eliminar 100% mas você serve para apenas momentos ocasionais especiais como um aniversário uma festa um momento de fim de semana com seus amigos seus familiares para comer não precisa comer de segunda a segunda pizza sorvete refrigerante suco de caixinha até mesmo suco natural que vai ter o excesso de frutose coma fruta ao invés disso enfim comer aí doces salgadinhos frituras no óleo vegetal embora você possa preparar seus alimentos fritos em gorduras naturais saudáveis que vão ser de fato saudáveis para você enfim faça escolhas saudáveis pratique exercício físico procure melhorar o seu sono porque tudo isso vai contribuir para reduzir a inflamação do seu corpo produzir moléculas anti-inflamatórias antioxidantes que vai de fato melhorar a sua saúde em geral ok mas basicamente é isso galera futuramente eu precisarei fazer um vídeo parte 2 porque tem outros exames adicionais para você poder avaliar o nível da sua inflamação mas esse aí diria que são os mais básicos que se você tiver condição de fazer ou que seu médico pedir realmente são essenciais para avaliar o nível da sua inflamação e que qualquer mudança benéfica da sua saúde qualquer suplemento de qualidade que você adquirir uma vitamina D uma vitamina C um ômega 3 vai de fato também melhorar esses marcadores inflamatórios então invista na sua saúde como dito tem ações que vão te trazer economia no seu orçamento tem ações que vão ser a mesma faixa de preço de algo que você já vai substituir e tem outras que vão ser mais caras que é você pode adquirir em algum grau pelo que você vai economizar em outras substituições em outras aquisições do seu dia a dia e claro não se estresse com aquilo que não está ao seu alcance com aquilo que você não pode adquirir com aquilo que você não pode substituir mas de fato faça o melhor que estiver ao seu alcance mas com certeza por pior que seja a sua situação o melhor que você fazer com o que você tiver no seu alcance já vai ser o suficiente talvez não para adequar em níveis ideais cada um desses marcadores mas com certeza vai estar bem próximo deles ok melhorando de fato a sua saúde então basicamente é isso galera se você gostou inscreva-se no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu dislike comenta o que você gostou o que você não gostou o que eu posso estar melhorando para eu sempre poder aqui trazer o melhor conteúdo possível beleza compartilha esse vídeo com seus amigos familiares para eles saberem como avaliar quais exames pedir para saber se realmente está inflamado talvez você está ali com dores articulares dores musculares com dor de cabeça enxaqueca com sono ruim acumulando gordura mais fácil e é apenas uma causa de um processo inflamatório generalizado ok mas basicamente é isso sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera até mais tchau 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 tchau